Muito obrigado, eu queria agradecer pela oportunidade e saudar os colegas governadores, secretários da Fazenda, demais companheiros nesta mesa de discussão, saudar a imprensa presente e dizer que eu queria concordar em linhas gerais com o que colocou aqui o professor Raul Veloso para dizer duas coisas, que primeiro essa crise que o Brasil vive, ela é a crise econômica, é a maior crise da nossa história republicana, onde nós estamos tendo um decréscimo de atividade econômica nunca visto na República, de maneira que isso trouxe um efeito muito danoso no que concerne o crescimento das receitas, em vários estados o crescimento da receita esse ano tem sido negativo e no ano passado foi muito próximo de zero. Por outro lado, os estados não têm autonomia, como disse aqui o professor Raul Veloso, e eu queria dizer, professor, que eu recentemente no Supremo Tribunal Federal embasei uma fala minha, sobretudo nisso, nesse ponto, que é a falta de autonomia que os estados têm para enfrentar a crise, diferentemente da União, porque a União, ela emite títulos, renegocia, quando não pode pagar a dívida, ela rola, diferentemente dos estados. Se você não pagar a sua dívida no dia 30, no dia 29 de cada mês, simplesmente no dia 10 seguinte, a União vai lá e te bloqueia. E eu coloco isso como importante, coloco esse fato só para citar uma coisa. Em 1998, quando foi feito por meio da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, de 98 a 2000 as dívidas foram renegociadas. Naquele momento, foi excelente para os estados brasileiros o que aconteceu. Excelente por quê? Porque a taxa Selic no Brasil era de 37,5% e os estados tomaram o empréstimo autorizado por lei, por lei, por parte da União, com uma taxa de juros de IGPDI, que oscilava em torno de 7%, mais 6 a 9%. Ou seja, a taxa Selic era 37 e a União emprestou aos estados de 7 mais 6, da 13 a 16%. De maneira que a gente estava captando a um terço do que a União captava naquele momento. Logo depois, isso se inverteu. A União trocou a sua dívida por uma dívida muito mais barata, com a mudança de expectativa que aconteceu em torno do Brasil, sobretudo quando o Brasil atingiu o investment grade, no início, há alguns anos atrás, nós tivemos uma redução do pagamento de prêmio no país, de maneira que a União autonomamente criou o seu caminho. O que isso significa? E aí eu queria colocar os colegas governadores. Olha o que os estados fizeram com essa renegociação. Em 1998, dois estados brasileiros deviam mais do que três vezes a sua receita corrente líquida. Oito estados deviam entre duas vezes e três vezes a sua receita corrente líquida. Cinco estados deviam entre uma vez e duas vezes a sua receita corrente líquida. Hoje, nenhum deve mais do que três vezes a sua receita corrente líquida. Só um entre duas e três vezes. E 22 estados devem até uma vez a sua receita corrente líquida. Ou seja, a dívida de todos os estados brasileiros de lá para cá é menor do que a sua receita corrente líquida. Que é exatamente o que o professor Raul colocou. Foram os estados que fizeram os superávites primários. Inclusive esse ano, que como a União não fez o superávite, os estados tiveram a obrigação de fazê-lo sem ter condição. E aí eu coloco o que significa fazer superávite primário sem ter condição. Significa não prover serviço público. Na iniciativa privada, quando o empresário chega a não pagar a folha, antes ele não fez investimento, não pagou fornecedores, não pagou os impostos. E aí ele chega ao ponto de não pagar os seus servidores. No Estado, o que isso significa? Quando um governador chega ao ponto de não pagar a folha, ele não pagou os impostos, ele não fez investimento, logicamente, não pagou os fornecedores e, antes de não pagar o servidor, não proveu serviços públicos com qualidade. O que está havendo no Brasil ao longo dos últimos dois anos é um desmonte do serviço público. É isso que tem que ser colocado aqui. O que a União nos impõe é um desmonte do serviço público. Não há saúde, não há educação, não há segurança pública e a gente vive num mundo de faz de conta sem autonomia para enfrentar a dívida. Essa é que é a grande questão. O que os Estados precisam é, num federalismo de cooperação no qual vivemos, o que os Estados brasileiros precisam é autonomia para enfrentar a crise, que nós não temos alguma. De maneira que eu queria colocar, professor Raul, que algumas questões são fundamentais serem discutidas. A primeira é essa questão da dívida dos Estados com a União. O Supremo Tribunal Federal se posicionou claramente porque viu, apesar de termos discussões feitas até de forma rasa, a discussão foi que os Estados levaram uma ideia de substituir juros simples por juros compostos. Nós nunca levamos isso à União. A proposta desenvolvida por Santa Catarina, na verdade, era que o critério elegível para dar um desconto no estoque, professor, era recalcular a dívida por juros simples. Daquele momento do recálculo para frente, a dívida voltava a ser cobrada por juros compostos. Ninguém nunca discutiu que a gente deveria subverter a lógica econômica e voltar à idade da pedra para substituir juros simples por juros compostos. Mas essa discussão nunca foi levada dessa maneira. A União disse que os Estados querem pagar juros simples. Isso nunca foi proposto. Ao contrário, nós queremos pagar juros compostos dentro de um parâmetro razoável para a vida dos Estados. Mas, dito isso, eu acho que nós precisamos, primeiro, queria dizer que a primeira proposta é que a suspensão do pagamento da dívida feita pelo Supremo Tribunal Federal precisa ser levada adiante por uma carência para os Estados, quem sabe de 12 meses, para que os Estados criem condição de, com a aprovação do PLC 257, que está em tramitação no Congresso Nacional, nós possamos viver um novo momento em que a União leve algumas contrapartidas dos Estados para que não explodam os gastos públicos estaduais, com folha de pagamento, custeio, coisas dessa natureza que não podem crescer. E, por outro lado, alongue a dívida dos Estados. Um segundo ponto, muito importante, é o ponto colocado aqui pelo professor Raul para discutir a questão da Previdência. Primeiro, o Brasil precisa fazer uma reforma da Previdência. Ninguém aguenta mais. E, antes disso, os Estados precisam ter condição de financiar o déficit da Previdência Pública. Eu queria colocar também que um ponto muito importante, para não haver mais aumento de impostos, é que os Estados brasileiros precisam reduzir os incentivos fiscais. Houve grande guerra fiscal ao longo dos últimos anos no Brasil, que fez com que os Estados brasileiros começassem dando as unhas, os dedos, as mãos, depois os braços inteiros. Muitos segmentos pagam muito pouco imposto localizadamente, enquanto a sociedade brasileira paga imposto demais. De maneira que, qual é o único caminho para que os Estados não aumentem carga tributária? É reduzir incentivos fiscais, talvez em 10%. Eu acho que essa é uma proposta que une muito, tem sido muito discutida pelos governadores do Nordeste, e eu acho que esse é um caminho que nós vamos seguir. E queria sugerir, ao finalizar, o próximo disso, que eu acho que o meu tempo já esgotou, eu, então, ao finalizar, eu queria sugerir que, para os Estados, como colocou ali o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eu acho que esses três, a União precisaria ter um plano de recuperação fiscal, negociado entre as partes, tal qual outros organismos internacionais fazem com países, para que a União cobre contrapartidas e auxilie para tirar os Estados da crise. Porque, sem autonomia federativa, os Estados não têm como sair da crise com as suas próprias pernas. Era essa a minha fala. Muito obrigado. 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 Obrigado.